Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanz, estamos aqui com o tema 50. Nosso tema é a nova regra de uso campeão. É isso mesmo, nós temos agora um novo procedimento, que é o uso campeão feito no cartório. É o procedimento extrajudicial ou administrativo. É uma nova regra, um novo procedimento. Lembra você que nós temos mais de 36 espécies de uso campeão no Brasil. Dois procedimentos, o judicial e o extrajudicial. Quando eu falo de procedimento de uso campeão, vale a pena você analisar o caso concreto para aplicar o melhor procedimento. E quando eu falo de uso campeão, todos eles, tanto no judiciário, poder judiciário, como no cartório, eu preciso de três requisitos. Posse, 5, 10, 15 anos. E também a posse mais pacífica com ânimos domine, que é a vontade de ser dono. Quer saber mais sobre direito imobiliário? Continue acompanhando nossas aulas. Tchau, um abraço.